Para você que trabalha no cana madeira, florestal e puxadas bem características e gosta de uma versão XT, pois é, apresenta a vocês o primeiro 560G XT versão super aí, que tem chegado para a gente aqui. Vou deixar vocês aí em primeira mão. Off-road, né jovens? A turma que gosta de ver um pouquinho. É o primeiro exemplar, gravado aqui na região de Minas, no 560G, que é o modelo de cabine, versão XT com a nomenclatura invertida. Ou seja, 2.800 Nm de torque para trabalhar no puxa cana madeira. Esse aqui, quem vai ter força é ele, né jovens? 2.800 de torque aí, com um CMT de 150 toneladas. É um carro muito, mas muito curioso. Deixa o like para poder me dar aquela força aí, ó. Eu sou Emerson Fonseca. Vamos conhecer detalhes desse bruto, que é o primeiro, né? O primeiro de muitos aí, ó. Que é o castanhado do bicho aí, ó. É bruto. Para quem gosta do ronco, ó. Essa categoria de motores é a categoria super, né? Motorzão 13 litros. Nesse projeto de cabine, você vê que o motor, ele está até sobressaindo aqui para fora, né? Da cabine aí, ó. Vamos entender um pouquinho, para vocês conhecerem a funcionalidade técnica, né? Alguns detalhes aqui aplicados. Aqui, ó. Esse é o primeiro exemplar que chega aqui para a gente, né? Para poder fazer a demo para vocês aí também, ó. O cliente animou a montar, né? Nessa categoria super, né? Vai fazer o primeiro teste com ele aí também. E ele é um 560. Ou seja, para quem está acostumado com 540, é outra pegada. 540 antigo, 2.700. 560 atual, 2.800 de torque. Teve inversão na nomenclatura, cabine G. Versão X-T, né? Que é a versão X-Treme aí, ó. E o que vocês já estavam acostumados, continua vindo. Esse cliente, ele montou uma G. Teto baixo. Que é bem raro de ver, ó. Não tem nem o farol no teto. E ele... Aí para você ver, é um AP, ó. Farol no teto. Teto normal. E esse aqui é o teto baixo, né? Então, existe três tetos no sistema modular. Existe o teto baixo. Que pouca gente conhece. O teto normal, que ele é mais conhecido. E o teto H. Aqui, ó. Teto H. Que ele é um teto mais alto aí. Beleza. Sem farol na grade, né? Uma versão mais para o trabalho pesado aí mesmo. Porém, né? A categoria super de trabalho aí, ó. Então, ele já é a versão super, né? Foi apresentado na Fenatrão e estava curioso para poder ver de perto. E aqui teve mudanças, ó. No trem de força. Esse motorzão aí, ó. Que vocês estão vendo. É um motorzão com um cabeçote interiço, né? É novidade para o mercado florestal. É novidade para o mercado de mineração. E a gente sabe que o mercado de mineração, ele vai absorver também aquelas duas potências. 450 e 500 cavalos. Motorização XPI. Motorização otimizada, que a gente vai falar assim. Então, esse trem de força aqui, ele está com um motor super, conhecido como DW6. Duplo comando de válvulas na linha aqui do cabeçote. Então, você vai ter um comando para admissão, um comando para escape. E vai ter o tão conhecido freio CRB. Né? Então, para o mercado florestal, para o mercado cana madeira. Se você tem um freio motor a mais, vai ser muito legal. Né? Isso para a operação de vocês aí. Então, você vai ter aqui, ó. CRB. No comando de válvulas. Freio auxiliar. Vai ter o freio de escape. E vai ter o retarder. Vocês podem ver um pouquinho das tubulações aí. E também é um novo retarder com 4.700 Nm de torque. Então, assim. É um projeto jovem ainda. E é um projeto no florestal que eu estou muito curioso para poder ver a performance desse produto. Isso é bem interessante. Podem perceber que eles montaram o FOL, né? Que é a unidade de otimização do diesel. No tanque pequeno ficou diferente, né? Ficou bem diferente aí. Então, ficou bem interessante esse projeto. Dois tanques operacionais. Tanques pequenos, ó. 200 litros. E o outro eu vou verificar para vocês mais detalhes. No trem de força aqui, ó. Sem novidades. CMT de 150 toneladas. Né? Um bom CMT. Dava para eu montar CMT de 210? Dava para eu subir o CMT também. Fecho de molas aí trapezoidal, ó. Então, está bem interessante aí esse fecho de molas. E a distância entre eixo, para quem pergunta, que esse carro aqui ele vai atrelar no tri-trem, né, jovens? Aí um pouco do panorama do bruto aí, ó. Vocês que gostam. Distância entre eixo de 3.150 milímetros, né? Distância dessa ponta até essa ponta aqui. Relação de redução do diferencial é uma relação de 4,72, né? Para quem tem dúvidas sobre relações de redução, a relação de redução do diferencial, ela está acoplada, né? Dentro da estrutura do diferencial. Então, quanto maior a numeração, mais reduzido ele vai ser. Vai ser interessante ver esse projeto aqui rodando na prática, jovens. Por quê? Ele é uma motorização super, né, DW6. Uma caixa overdrive, que é uma caixa que faz marchas mais reduzidas e marchas bem mais longas do que o normal. Com uma relação do diferencial estratégica e redução nos cubos, né? Que é o cubo redutor. Muita gente conhece aí, popularmente, como batatão, né? 100 MT de 150 toneladas. Então, você vê um rendimento aqui. Que aqui você tem redução, né? Até sair na roda, né? Você tem um conjunto redutor aqui na ponta. Pena que não dá para desmontar aqui agora para mostrar para vocês. Com caixa overdrive. Então, vai dar um casamento muito bom. Diferencial reduzido, né? Cubo redutor reduzido, ponta de eixo, né? Os reforços estruturais aqui. E em uma caixa longa. Então, vai ser legal de ver isso aqui. A turma que tem vontade de projetar um modelo super, versão XT aí, ó. É, 560 nós já montamos. Vamos ver as outras potências aí. Para o Florestal vai dar bem legal aqui. Vai ficar bem interessante. A puxada de prancha, para quem vai querer ter oportunidade de, às vezes, montar um diferencial mais longo. Com caixa overdrive, porém, explanando o cubo redutor. Vai ser um projeto bem legal também de ver. As lanterninhas tradicionais, né? Então, não são as lanterninhas novas aí, ó. Com barra estabilizadora, né? Então, isso aqui veio tudo. Cardanzão reto. Dá para vocês verem um pouquinho aí, ó. Cardando bruto aí. CMT de 150 toneladas, né? A quinta roda já é um pouco diferente também, ó. O modal, ó. Que esse aqui, ele vai trelar aí no tritrem. Então, ele vai ser um pux aí, bem diferente aí, no tritrem. Aqui a gente vai ter o outro tanque, né? O tanque operacional, ó. O tanque do Arla grande, aí, de 105 litros. Como ele é a versão Super, ele vai ter dupla injeção de Arla também, mesmo na versão XT. Na versão Super, todos os veículos Super tem dois projetos de injeção do Arla. Sistema de admissão do ar aí, ó. Com filtragem dupla. Então, esse aqui está interessante, né? Para quem tem dúvidas, vamos conferir, ó. A tara do bichão aí, ó. 10, 225, ó. CMT de 150 toneladas, cara. Então, quem vai arrastar peso é ele aí, ó. Já é a versão já atualizada, né? Vamos falar assim. Olha o 370 aí. Acabou de chegar, ó. Vermelho e cereja. Está vendendo pra caramba, cara. Está vendendo demais aí. Está chegando muito. Eu acho que o 370 aí é uma das versões mais pedidas aí da atualidade. Vamos aguardar um futuro próximo aí. Como que vai ser, né? Aqui, senhores, é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês as mudanças que tiveram. Essa cabine aqui, ó. Antes de eu mostrar pra vocês, rapidinho, pra não ficar tão longo. Aqui, ó. Ela é a primeira cabine que chega aqui. Uma das primeiras, né? É uma cabine G. 14, que ela é uma cabine simples, né? Então, a gente tem três cabines, três projetos. Em qualquer cabine, né? Vamos falar assim, inicialmente. Tirando a S, que tem alguns itens de homologação. Essa aqui é uma G, ó. Teto baixo. Dá pra montar teto normal, teto alto e por aí vai. E essa é a 14, que é uma cabine simples. Dá pra montar a 17, que ela é estendida, que tem uma caminha. E dá pra montar ela a 20, que é uma cabine leito. Vocês tiveram a oportunidade de ver aquele veículo ali, ó. O 540 ali, com a cabine leito, que tem uma cama, né? Ela a gente chama de CG20. Dá pra montar na P também. Porque ela é leito total, né? Essa aqui vocês podem perceber, ó. Que ela não tem o espaço, né? Traseiro nenhum ali, ó. Então, ela é pra trabalho pesado mesmo. A gente conhece já essa cabine. A gente conhece essa cabine no projeto já mineral, né? Que é o veículo aqui em funcionamento, né? Partida dada aqui, ó. E aqui vai ser o seguinte, jovens. 560 aqui, ó. Em funcionamento. E uma das coisas que eu vi de diferença aqui é o seguinte. Esse painel vocês já conhecem. Que é o painel de entrada da Scania. Esse volante aqui não é novidade pra vocês, né? Que vocês já conhecem. Ele vai ter, na versão Super, 3 modos de operação. Economia, padrão, off-road. O modo off-road, se você congelar ele ali, ó. Você vai perceber, ó. Que ele ativa o TC em modo off-road. Que é essa função aqui, ó. Pra situações mais severas. Situações de subidas e descidas escorregadias. Cascalho solto, né? Onde que você vê que o ponto de tração tá patinando demais. Se você vir aqui e colocar ele em modo off-road. Ele já vai ativar o TC pra vocês. Ah, mas eu gosto de trabalhar no modo economia. Mas eu quero ativar o modo off-road na mão. Dá pra fazer. É só você vir aqui. Dar um toque aqui no botão, ó. Não tá escrito TC mais. Tá escrito off, né? Então você vai tá aí ativando o modo off-road no controle de tração. Beleza? Então aqui você dá um toque. Ativa. Um toque. Desativa. Interessante. Pra quem vai trabalhar no puxa do cana-madeira. Vai usar muito essa função aí. Subidas escorregadias. Descidas escorregadias, né? Sabe aquele momento que o retarde às vezes solta? Você tá usando o retarde aqui, ó. Um, dois, três estágios. Quatro estágios. Controlando a velocidade. O controle de tração, ele entra nas rodas ali. Às vezes o retarde não solta. Você costuma perder a marcha. O caminhão embala demais. Nessa situação, né? Em descidas severas ou subidas severas. Dá um toquinho aqui, ó. Te garanto pra você, ó. Que com o modo off-road ativado, né? Na prática, na prática, na prática. Aqui, ó. Aparece assim, ó. Modo off-road, né? Ativado. Mas na prática, você tá desabilitando parcialmente o controle de tração. O caminhão vai mudar o comportamento dinâmico. Ele não vai soltar o retarder mais, né? Então, se soltar, ele vai soltar muito pontual. Pra poder fazer controle de rodas lá embaixo. Beleza? Então, você pode fazer esse uso aí, ó. Ativar, desativar em movimento. Que isso aqui não é um ato de bloquear o caminhão. Então, esse aqui você só tá atuando na fase eletrônica do controle de tração. Beleza? E se você segurar ele agora, o que que acontece, ó. Vou segurar ele seis segundos. Você consegue desligar o TC e o ESP. O ESP no XT agora, ele tem controle de estabilidade. Então, aqui você consegue ver, ó. TC off, que é o controle de tração totalmente desligado. E aqui você vê um caminhãozinho escorregadio, né? Ou seja, o controle de estabilidade, ele foi totalmente desligado. Eu não recomendo desligar controle de estabilidade, tá? Eu não recomendo de jeito nenhum, nem na terra, nem nada disso. E vocês vão fazer o desligamento total da tecnologia pra fazer a ferição do tacógrafo. Vai facilitar muito vocês a ferir o tacógrafo aí. Depois você vem aqui e dá um toquinho, normal. Como ele é um caminhão traçado e vai puxar a florestal aí, ele vai ter dois bloqueios. Primeiro estágio, segundo estágio, igual vocês já estão acostumados aí. Primeiro estágio longitudinal, você consegue, né? Aqui, ó, vou ativar a luzinha pra vocês, ó. Primeiro estágio ativado. Você vai ver que ele bloqueia, né? O entre-eixos do veículo. Então, você vai conseguir fazer curvas, né? Fazer curvas aí com angulação próxima de 45 graus, né? Fazer subidas, descidas aí, bloqueado, né? Enfim, você vai conseguir trabalhar tranquilo aí. E o total, que ele é o bloquinho em X, ele aparece o bloqueio total das rodas aí. Então, não pode fazer curvas com esse modal aqui, ó. Então, eu recomendo a vocês fazerem o seguinte. Para o veículo, observa a situação que você vai enfrentar. Ah, você vai fazer uma subida muito severa. Para ali antes. Velocidade zero. Não. A única chance de você quebrar a longitudinal aqui, ó, é você em movimento com a roda patinando e você bloquear ele em movimento. Como a luva, ela é pneumática e ela vai tentar entrar de forma pneumática, ela pode ficar pulando o dente ali e quebrar, dando o carretel ali. Beleza? Então, para o veículo, ó. Velocidade zero. Para as rodas ali, ó. Para a tração. Então, avalia a situação que você for subir ou descer, que você for trafegar. Bloqueia no primeiro estágio aí, ó. Beleza? Então, é uma situação que você pode usar aí com tranquilidade. Ah, mas eu posso usar o TC off-road ajudando o bloqueio? Pode usar, não tem problema não. Você ativou o bloqueio no longitudinal, não ativou? Tá indicando a luzinha ali, ó. Você pode apertar o TC aqui, ó. E usar os dois. Vai ficar bom pra caramba, cara. Vocês vão gostar de usar as duas tecnologias juntas. Beleza? Então, vencer o obstáculo mais severo, lá em cima, a gente vai recomendar você parar, desbloquear, né? Voltar o TC no modo original aí de novo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, eu sei que é muita coisa. E a gente pode criar um treinamento só pra isso. Coloca aqui nos comentários, cara. Interage comigo aí que eu vou estar respondendo vocês. Então, aqui, ó. Como ele vai ter freemotor, CRB e retarder, ele vai ter cinco níveis aqui também, ó. A toma do Florestal aqui vai ser um prazer fazer um treinamento com vocês juntos aí, ó. E a gente tem aqui freio motor, né? Modo automático de funcionamento. E quando você puxar aqui a manete, vai entrar CRB, freio motor e retarder, conforme o módulo aí, as configurações primárias do módulo. Eles colocaram aqui o assistente de rampa. Uma coisa que eu senti falta aqui, jovens, é ABS fora de estrada. O cliente não quis montar. Senti falta. A programação do farol, a comutação dele tá aqui também. Não tem modo automático de funcionamento. Pelo menos não veio. E a configuração de cabine aqui, ó, é uma cabine simples, né, Toro? Então, não tem muita, muita novidade aqui. Os manuais, as coisas originais dele, né? Então, tá simples demais aqui. Ele montou com Bluetooth também, ó. É raro ver, ó. Ele pediu essa opção com Bluetooth, tacógrafo digital e teto solar. Então, tá diferente essa pegada aí. E eu gostei, cara. É brutão, ó. E esse motorzão aqui, ele tem recirculação dos gases de escape, que a turma conhece como EGR. Não é um EGR completa, é um EGR bem parcial. Ele vai usar em alguns pontos ali a recirculação do gás de escape, mas ficou interessante. Gostei de ver esse projeto. Não sei se vocês acharam legal. Vai dar um vídeo longo porque é novidade e eu sei que vocês gostam aí. Principalmente a turma do Florestal. Espero estar com vocês em breve pra gente fazer um treinamento juntos aí pra gente conhecer essa máquina aqui. Beleza? Grande abraço. Fiquem com Deus. Coloca no comentário. Compartilha com todos. E se inscreve nesse canal, jovens. Às vezes você fica comigo até o final desse vídeo aqui e não se inscreve. Escreve aí. Compartilha com todo mundo. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!